vamos lá vem para mais um vídeo no canal hoje a gente vai aprender a como a gente consegue instalar uma ISO que não instala no sistema do Lutris ou uma ISO que dá o nome corrupida por falta de DLL ou um NAS geralmente é assim que vem esse erro aqui eu vou dar um exemplo aqui é o Assassin's Creed Origin Code Edition vai ter esse jogo no canal e também o vídeo dele no canal galera aqui a gente só vai clicar com o botão direito abrir com e montar a imagem do disco vai tá aqui do lado a gente clica aqui e abriu já o ISO pronto para instalação feito isso a gente vai abrir o nosso Lutris e fazer a instalação básica eu vou copiar logo o nome aqui galera só para adiantar como com Lutris aberto a gente vai no mais como sempre aqui sempre a gente escolhe a última opção então o ane um games e nem a gente coloca o nome a gosto da gente vou botar Assassin's Creed Origins em game option como sempre o ane prefixo é o local da instalação do jogo no caso vai ser a pasta do jogo e o executável você executável pirata do jogo no caso é um ane prefixo a gente vai botar aqui aqui Browse outros locais no meu caso aqui tá na pastazinha Lutris HD 2 vou clicar no mais colocar o nome do jogo não criar e dar um ok feito isso eu só vou clicar em salvar ele já vai ficar aqui nessa última opção embaixo aqui para gente fazer a instalação do processo de ISO ou ISO com o PIDA é do mesmo jeito normal a gente clica na setinha aqui e vai online contra o pino a gente vai esperar abrir demora um pouquinho abrir o wine contra o pino vai abrir a janelinha aqui a gente vem adicionar e remover programas lembra que a gente instalou aqui a ISO e clicou nela para montar nota que ela tá montada então a gente vai procurar essa isso aqui no sistema para isso aqui a gente vai clicar em instalar a gente vai nessa barrinha aqui na setinha ou em meu computador sempre quando a gente montar uma ISO galerinha fica na pastazinha meu computador a gente clica em meu computador note aí não sei se pelo vídeo vai dar para ver tá um cdzinho bem na parte de então já sei que o arquivo montado vai ser esse cdzinho aqui aí eu clico no cdzinho já vai abrir o ex ao abrir ele já vai pedir a instalação aqui eu vou dar um ok e antes de ele fazer essa instalação aqui se eu quiser eu já posso fechar essa janelinha aqui galera e fechar de cá e deixar só para ele fazer a instalação essa ISO aberta aqui eu vou fechar para ficar mais que nota que eu vou dar um ok aqui mas vai dar um erro de instalação e aqui a gente dá um avançar antes de avançar não vocês presta bem atenção que essa letrinha aqui do game tem que tá com a letra C não pode ser outra letra Z a T nenhuma tem que ser C de casa então vocês observa muito caso essa letrinha vem com Z ou com qualquer outra letra você pega aqui e coloca um C só clicar no teclado e coloca um C certo aqui vou clicar um avançar aqui eu vou clicar um avançar novamente aqui eu vou clicar um avançar novamente e aqui vou clicar instalar nota que ele vai começar a instalação a instalação mas aquele já vai dar um erro de ISO erro de memória unoast.dll código 5 como é que a gente vai resolver esse erro Victor é muito fácil sempre quando você vai instalar um jogo galera você instala no Linux na versão mais atual que tem nesse caso para essa ISO aí que você vê a gente está na versão atual na data do vídeo se eu não me engano é a sete ponto alguma coisa 7.3 7.4 só que ele continua da erro o que é que eu faço então Victor para corrigir esse erro é muito simples né a gente vai clicar aqui com o botão direito configure vai em game option e run option a gente só vai aumentar a gente só vai trocar por outro lutris nesse caso aqui eu vou dar um exemplo eu vou colocar o lutris 6.3 e vou dar um salvar aqui eu vou fazer o mesmo processo novamente nota que eu troquei o lutris dele só vou clicar na setinha eu vou clicar aqui agora em online contra o pênis novamente e ele vai abrir a janela novamente a gente vai fazer novamente o processo de instalação o big touro só isso vai para resolver o problema sim 90 por cento dos casos sim e você já vai rodar seu jogo lá de boa seguindo passo a passo tem alguns jogos que no caso vai ser esse aqui também do assassin's creeds a origem que você tem que instalar algumas DLLs mas nesse vídeo aqui eu só vou explicar vocês a resolver o problema da que é uma coisa corrompida então a gente trocou lá a versão do próton a gente vai fazer novamente instalar aquele ela sair de cara porque ele já vai sair no último mês que a gente clicou mas qualquer dúvida só indivíduo de novo meu computador cdzinho clica no ex não abrir dá um português aqui eu vou fechar também para adiantar e não ficar muita coisa na tela e aqui a gente vai dar novamente um avançar um avançar confere você tá em sei lá avançar avançar e instalar nota que logo ele já deu logo um erro no início aí no momento não deu um erro autorão ele pode chegar no meio do caminho e não erro pode sim também como é que a gente vai saber não tem como saber só testando mesmo então eu vou deixar aí só vou seguir para adiantar o vídeo a vocês aí que vai demorar muito essa instalação mas é só você dizer que vou deixar o decorrer ele vai fazer a instalação automaticamente só porque eu troquei um pronto tipo eu tirei o pronto do mais atual eu vou tendo um padrão se eu não me engano foi o default ali o 6.3 ou foi o 6.0 então tem essas dificuldades no Linux galera então mas é uma coisa bem simples é só você alternar o estilo do próton e ver se o jogo vai funcionar ou não depois é só pegar o executado do jogo pirata e dá um play caso ele não funcione da tela preta alguma coisa assim a gente vai ter que instalar algumas DLL então para o próximo vídeo para o vídeo não ficar tão longo como esse aqui tá ficando a gente vai aprender a resolver alguns problemas em joguinho que só dá tela preta você faz a instalação e o jogo fica com tela preta ou fica com artefatos geralmente a gente só vai usar uns dois com as duas DLL básica usando essas duas DLL básica 90 por cento dos jogos vai resolver o problema de vocês alguns jogos que vai ser que vai ser mais delicados como esse Assassin's Creed, o Gold Edition, o Vahalla, se eu não me engano é o Horizon Zero Dawn, o Battlefield 1 que tem que botar uns DLL a mais igual o SketchUp Pro mas é coisa que você só vai aprender fazer na prática mesmo tentando então a gente só vai esperar aqui a instalação para vocês verem que tudo ocorreu bem eu vou dar um ok e já volto quando ele tiver aí terminado eu só vou adiantar o vídeo para vocês verem que não teve corte nenhum então é só segurar aí e aguardar Prontinho galera aí ó ISO finalizada a gente só vai uma cagada e clicar aqui instalar o Visual C 2015 e dar um concluir pronto aqui a gente marca a opção eu concordo clica em instalar e não fechar feito isso qual é o processo turão a gente só vai localizar a pastazinha que a gente instalou que no meu caso foi o outro estilo e localizar o ex-pirata do jogo que né certamente está na pasta games Assassin's Creed X e outra com o nome aqui a com origem X como é que a gente faz isso Victor clica com o botão direito aqui agora configure game option e executable a gente gente vai no executável pirata do jogo que nesse caso tá na pastazinha Lutris Assassin's Creed Drive C games Assassin's Creed Origins e aqui a com origem X então é só dar um ok e clicar em salvar depois tudo disso é só dar um play e ver se o jogo funcionou na próxima vídeo aula a gente vai aprender a resolver o bug da tela preta e 90% dos jogos então aguarde aí o próximo vídeo do canal fica atento nas notificações Fuuuui Fuuuui